De volta com o Manhã no Ar, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Acrítica para Manaus, região metropolitana, para a maioria dos municípios deste nosso grandioso estado. Também estamos ao vivo pela internet por meio do Acrítica Play, exatamente, é o nosso aplicativo, gratuito inclusive, que você pode instalar no seu smartphone, na palma da sua mão, acompanhar a nossa programação ao vivo por meio do streaming de vídeo. Você também acompanha o Manhã no Ar pelo Facebook, a nossa página do Facebook, interage com a nossa equipe de produção por meio do WhatsApp 99291 2167, acompanha também os destaques da nossa televisão, de toda a nossa equipe de produção, de jornalismo, por meio das nossas redes sociais. TV Acrítica Oficial, no Facebook, no Twitter, no Instagram, viu? A gente está num momento de festa, ontem houve a gravação do especial de fim de ano lá no Teatro Amazonas, que é o maior símbolo da nossa cultura, da nossa história também. E aí, desde já, agradecer as pessoas que compareceram, que atenderam o nosso convite, agradecer a todo aquele exército de técnicos, desde o pessoal da televisão, como técnicos de outras áreas, artistas também que contribuíram, que estiveram junto com a gente nessa grande festa. E você vai acompanhar todos os detalhes desta noite incrível, aqui mesmo na tela da TV Acrítica. Nos próximos dias, a gente anuncia o dia que esse programa especial será vinculado aqui na nossa televisão. No programa de hoje, a gente conta sempre com a sua interação, com a sua participação, até para comentar com a gente os assuntos, as reportagens que nós traremos aqui. E hoje a gente traz um caso que é um caso, mais um caso absurdo e extremo de violência contra a mulher e uma violência que ocorre, que ocorreu no interior do nosso estado. Lá no município de Tefer, um homem foi preso por ter matado a própria companheira, uma jovem de apenas 20 anos, esta moça que aparece no seu vídeo, na fotografia do seu vídeo, muito jovem, com quem ele vivia desde que ela tinha 16 anos. As informações da família desta vítima é de que ela já havia tentado fugir, sair para outra cidade, mas este cara ia atrás dela. E que esta era uma relação abusiva, ou uma relação de violência contra esta mulher. E a denúncia é de que o rapaz aí teve ajuda, inclusive, da própria mãe dele para cometer este crime. Este crime. Sabe aquela situação em que muita gente pensa que a violência contra a mulher é normal? Ainda mais se tratando de uma jovem. Ah, violenta, briga de marido e mulher. E aí você acaba se tornando conivente. Temos uma mãe indiciada, temos uma mãe investigada, suspeita de ter colaborado com este homicídio. Ou melhor, com este feminicídio, que é o homicídio qualificado, cometido contra uma mulher pela condição de ser mulher. Ele teria matado esta jovem estrangulada. Esse seria o motivo da morte. Agora, dessa relação deles, tem também um filho, uma criança de 3 anos, que de acordo com a família da vítima, também sofre abusos. O homem está preso. A gente vai trazer uma reportagem daqui a pouco. Uma reportagem que sirva de alerta para todos nós. Não é um assunto que a gente gostaria de trazer logo cedo, no amanhã de terça-feira, aqui na sua televisão. Onde você nos permite entrar junto. Aí, no momento que muita gente está arrumando filho para ir para a escola, as famílias reunidas numa mesa, tomando aquele café a gente ir para o trabalho. Não era o assunto que a gente gostaria de trazer. Mas, infelizmente, aconteceu e a gente precisa chamar a atenção da sociedade e fazer um alerta. Alerta que fazemos também em relação à falta de água que ocorrerá hoje, a partir das 7 da noite, em pelo menos quatro zonas da nossa cidade. O que pode atingir ou o que vai atingir, de acordo com a concessionária Águas de Manaus, cerca de 30 bairros. Portanto, é hora de aparar a água, de encher as vasilhas, de encher as garrafas, as panelas, os tanques, os carotes, seja lá o nome que você der. Mas vamos aparar a água, vamos reservar um pouquinho, porque vai faltar água. E aí você sabe, tem uma manutenção programada, a manutenção ocorre. E mesmo depois que ela é concluída, ainda demora um tempinho para que a água chegue na torneira. É importante que as pessoas fiquem atentas. Assim como atentos precisam ficar, os beneficiários do programa Bolsa Família, isso porque a partir de hoje, o 13º começa a ser pago. Uma notícia boa, uma notícia de que as pessoas estão esperando muita gente, viu? E a gente tem nessa... Coloca em tela cheia, Caio, por favor, para a gente ver esses números aí. Olha, no Amazonas, a segunda linha ali, cerca de 387 mil pessoas, é isso mesmo, vão receber o benefício. 387.230 famílias devem receber esse benefício aqui no estado do Amazonas. A segunda coluna, eu penso que é o valor, o montante disso aí, né? 180 milhões, 430 mil, 928 reais, é o que esse universo de mais de 380 mil pessoas, com uma média de 465 reais e 95 centavos, é a média do que essas famílias vão receber nesse 13º. Já ajuda, né, mano? Já é uma boa ajuda, sobretudo nesse momento que o preço da carne está subindo e levando o preço de outras coisas, pelo menos dá para fazer aquela cestinha de Natal. E a diretora está me chamando a atenção que é a primeira vez que os beneficiários do Bolsa Família recebem o 13º. É justo, não é não? Será que não é justo? A gente tem político aí que tem o 13º, o 14º, o ajuda paletó, o ajuda gasolina, o ajuda assessor, o ajuda não sei o que lá. É tanto benefício que a classe política tem, né? E no momento em que as pessoas que recebem esse benefício não vão ir cá, não. Mas os políticos, os políticos quando entram na política, é interessante que quando saem lá na frente, quando o mandato termina, geralmente estão ricos. Mas o pessoal do Bolsa Família, isso não acontece, não. Inclusive, o nosso índice de desenvolvimento humano, IDH, caiu um ponto. A gente saiu um pouquinho ali da linha da pobreza, mas... Então, o 13º chega num momento bom. Não chega, não? Vamos lá? Vamos de informação? Temos aqui um assunto. A polícia chegou ao empresário suspeito de gerenciar um esquema de clonagem de veículos aqui na capital do estado do Amazonas e também lá na capital de Roraima. Vamos conversar com o Leão Furtado sobre isso? Leão, muito bom dia pra você, Leão. Explica pra gente esse esquema. Parece que tem poucas informações, é um caso recente, uma descoberta divulgada recentemente pela polícia, mas, de fato, é um esquema de clonagem de veículos? Exatamente, Emanuel. Ótimo dia pra você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta terça-feira. As informações, Emanuel, ainda vão ser apresentadas lá na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. Mas até o momento que nós temos pra passar para o nosso público é que esse homem, esse empresário, foi identificado apenas com o Beto. Ele que seria responsável por gerenciar esse esquema de clonagem de veículos, tanto na capital amazonense, mas também lá em Boa Vista, no estado de Roraima. As informações é que ele estava sendo beneficiado, não temos aí o valor do montante de quantos veículos é que ele estava clonando. Mas é uma situação, Emanuel, que inclusive a unidade policial alerta bastante, porque é recorrente tanto aqui na capital amazonense, mas também em outros estados aqui da região norte. Então aí é preciso ficar bastante atento, até porque quem está utilizando um veículo que tem uma aparência, que tem uma placa clonada também, pode ser autuado várias vezes aí por multas, até por conta de o motorista que está dirigindo esse veículo ilegal, ele acaba agregando pra quem tem o veículo de fato. Então é preciso ficar atento a alguns detalhes. O primeiro passo para quem adquirir um veículo clonado é fazer um boletim de ocorrência informando todas as autoridades sobre esse ocorrido. Então dessa forma vai ser possível primeiro recorrer dessas multas. Grande parte dos usuários, dos condutores, acaba tendo ciência de que está tendo algum problema ali com aquele veículo, justamente por conta dessas multas. O segundo passo seria acionar um advogado, inclusive para recorrer além dessas multas, caso tenha algum problema de fato, mas também para solicitar ali até mesmo uma indenização do vendedor desse veículo a título de danos morais e também de danos materiais. Também tem uma terceira dica aqui que a unidade policial dá a todo o público, que é de realizar o registro da condição no Detran. Dessa forma, todos vão poder realizar a averiguação desse problema e caso a clonagem seja comprovada, vai ser possível informar qual é o motorista, qual vai ser o segundo motorista aí desse veículo. Emmanuel, a gente segue no aguardo dessas informações e também da apresentação desse homem identificado como Beto, que vai ser apresentado na manhã desta terça-feira lá na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos na zona centro-oeste aqui da capital mazunense. De volta com você no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Olha, a gente mostra agora um caso inusitado que aconteceu lá no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital. Um homem foi flagrado pela câmera de vigilância de uma casa furtando um vaso de planta. É isso mesmo que você ouviu. Furtando um vaso de planta. Olha a imagem. Está olhando. Abriu a porta do veículo. A camisa amarrada no rosto. Ih, ele ficou. Olha, ele já estava... Já tinha visto essas plantas. Está andando de um lado para o outro. Já sabia exatamente o que queria. A gente tem uma reportagem. Vamos entender melhor na reportagem esse caso. Nem as plantas se livraram da ação de um criminoso. Tudo aconteceu aqui na Avenida Rio Negro, no bairro do Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. O relógio marcava 1 e 7 da tarde. A rua estava tranquila. Os moradores e os proprietários não estavam em sua residência. Quando um carro de modelo dobrou, parou bem aqui em frente à residência. Esse homem que você vê através do vídeo que foi gravado, através das câmeras de segurança aqui do local, mostram o exato momento em que esse suspeito desce, fica aqui nesse ponto onde eu estou, olha para um lado, olha para o outro. Em seguida, ele caminha até aqui para verificar se tem alguém na residência. Quando ele percebe, cerca de dois minutos depois, que não tem ninguém, nem aqui na residência e nem na vizinhança, o que ele faz? Ele pega o vaso com a planta que estava aqui no local, coloca rapidamente dentro do veículo e vai embora. A planta que estava aqui na frente da residência era igual a esta. Estava também em um vaso parecido com esse aqui, que não foi poupado. A proprietária da residência deu falta da sua planta. A primeira vez também levaram algumas coisas aqui da frente da sua residência. A senhora não teve como ver através das câmeras, mas a segunda vez a senhora decidiu expor justamente pela audácia dessa pessoa que acabou furtando a sua planta. Certo, não é pela planta, como eu já expliquei, não é pela planta, pela ousadia do cara. Que ele chegou em pleno dia me roubando a planta. E também não era vaso de valor, era um tambor, certo? Que nós colocamos para ela desenvolver, né? Ela veio pequena e felizmente aconteceu isso, né? Se nós estivéssemos em casa, né? Ou então chegando, ele não cantava tanta felicidade junto. A senhora não reconhece a pessoa do vídeo? Não reconheço. Ele colocou um pano ou uma camisa, né? Não reconheço não. Esses bichinhos que você está vendo, que é feito de cimento, é fabricado pelo proprietário da residência. Alguns deles ficavam aqui nessa frente, assim como estes aqui que você está vendo em frente à residência. Só que há quase um mês, também esses bichinhos foram levados. Ainda não se sabe se pela mesma pessoa que furtou essa planta. Nós retiramos e coloquei, eu disse, eu vou colocar a planta, vamos ver se vamos levar até a planta. Eu disse, coloquei e foi confirmada. Se você reconhece esse homem que aparece nas imagens furtando a planta de frente dessa residência, você pode entrar em contato com a polícia através do 181 ou também através do 190. A sua identidade será mantida em total sigilo. Está feita a denúncia. No bairro Educandos, na zona sul da capital, policiais do batalhão apreenderam mais de 3 toneladas de pescado irregular. O material estava em um barco e uma balsa na feira da Panair. Uma pessoa foi presa. Uma denúncia anônima trouxe os policiais do batalhão ambiental até esta balsa de madeira aqui na feira da Panair, no Educandos, na zona sul de Manaus. Os policiais receberam essa denúncia e vieram até este barco. E neste barco encontraram algumas espécies que estão no período de defeso e que não podem nem ser pescadas nem comercializadas em todo o estado. Depois de encontrarem o material e fazerem uma breve revista, encontraram a sardinha que está no período de defeso e então resolveram apreender a carga. Mais na frente, depois dessa primeira ocorrência, os policiais militares do batalhão ambiental vieram para um outro local. E em alguns freezers, geladeiras improvisadas, foram encontrados mais peixes que estão no período de defeso. Os policiais chegaram aqui, neste local que estava lacrado. Eles fizeram a revista e dentro deste freezer encontraram pelo menos pirarucu. Segundo a polícia, todo o material apreendido chega a cerca de 3 toneladas de todo o pescado. E entre esse pescado está aí os peixes que estão no período de defesa e não poderiam ser comercializados. Agora, todo esse material apreendido vai ser doado para uma ONG. Um homem também foi preso nessa situação e levado até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi apresentado a polícia civil e vai ficar à disposição da justiça. Fizemos aí uma fiscalização ambiental e quando estávamos aqui fazendo a fiscalização nessas caixas, encontramos esse barco aqui atracado e fizemos a fiscalização. Encontramos a princípio aí o jaraqui, que está legal, mas quando nós reviramos o fundo da carga, tinha sardinha no fundo da carga, que se encontra no período de defesa. E naqueles outros dois tanques ali que estavam fechados ali, encontramos pirarucu em um e caparari misturado com várias outras espécies no outro tanque. Normalmente aí pode ter multa ou concomitante com a prisão. O batalhão está investigando, pode receber denúncias e verifica todas essas denúncias. Lá no bairro Mauazinho, seis homens foram presos e uma adolescente apreendida com drogas durante um luau. Eles estariam aguardando um carregamento de drogas quando foram capturados. Segundo a polícia, outras três pessoas conseguiram fugir. Uma delas seria o chefe do grupo criminoso. A ação iniciou às nove horas da manhã após os policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária receberem denúncias anônimas por parte da população informando que existia um grupo aqui na Prainha, no bairro Mauazinho, fortemente armado e fazendo uso de entorpecentes. Os policiais então se deslocaram até aqui o local e conseguiram encontrar dez pessoas. Dessas dez pessoas, três conseguiram fugir. Uma delas acredita-se que pode ser o chefe desse grupo. Esse chefe teria pulado na água e fugido. Ele teria se escondido embaixo de um flutuante e depois teve o apoio de um barco. Nesse momento, você acompanha os suspeitos sendo levados até o 29º Distrito Integrado de Polícia. Vale ressaltar que são apenas sete pessoas aqui na praia, sendo que um fugiu nadando e outros dois conseguiram escapar de barco antes que a polícia chegasse. Com esse grupo de sete pessoas, os policiais conseguiram apreender diversas trouxinhas de entorpecentes. Conseguiram apreender também uma balança de precisão, uma moto roubada e cinco celulares. Dentre deste grupo de sete pessoas, existe uma menor, uma menina de apenas 16 anos. Toda essa ação ocorreu com uma equipe muito bem preparada da Polícia Militar, participação da ROCAM, participação do Departamento de Operações Aéreas, participação do Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente da 29ª Companhia Interativa Comunitária, o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar à pessoa que deu apoio ao suspeito que saiu nadando aqui da praia. Preste bem atenção nos nomes desses suspeitos. Ele responde pelo crime de tráfico de drogas, ele tem apenas 23 anos. Tem o Alisson Andrade da Cunha de 22 anos e o Gustavo da Silza Ferreira de 26 anos. Nós conversamos com alguns familiares de alguns desses suspeitos. Eles informaram a nossa equipe de reportagem que durante os fins de semana, esse grupo se reunia aqui na praia para fazer um luau com várias mulheres, muita bebida e até mesmo entorpecentes. Conversamos também com um policial militar da 29ª Companhia Interativa Comunitária que conseguiu confirmar essa situação, mas afirmou também que o uso de drogas e o tráfico de drogas aqui na praia é muito comum. Ah, esses aí estão presos. Agora olha esse caso aqui. Uma creche no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foi vandalizada por pelo menos três jovens. Suspeitos pularam o muro do local e promoveram verdadeira quebra-quebra, como vai contar para a gente a May Chapiama. May, muito bom dia, May. Esse vandalismo todo foi registrado, né, May? Exatamente, Emanuel, a creche Gabriel Corrêa Barbosa, que fica localizada no conjunto Rio Xingu, na zona oeste de Manaus, foi invadida por três vândalos, aparentemente menores de idade, que promoveram o quebra-quebra nas salas de aula. Segundo informações de alguns moradores, vizinhos à creche que presenciaram essa ação, esse trio entrou no local pulando o muro, eles quebraram as janelas, tiveram acesso às salas de aula e em seguida arrombaram os armários e destruíram os materiais didáticos. Esses vândalos ignoraram as câmeras de segurança ali do local, Emanuel. Eles ainda chegaram a ficar despidos em frente às câmeras e também defecaram nas dependências dessa creche. Os moradores e pais de algumas crianças que estudam nessa creche ficaram chocados com essa ação, porém falaram que não é a primeira vez que o local é invadido. A gestora da escola disse que registrou o boletim de ocorrência e informou que a última invasão foi na última quarta-feira, dia 4 de dezembro. Ela disse ainda que hoje a creche atende 222 crianças entre idades de 3 a 5 anos. E disse que ontem a creche não funcionou devido ao estado em que esses vândalos deixaram ali no local. Eles destruíram praticamente toda a creche e que essa semana a creche volta a funcionar normalmente. Essas imagens gravadas desses três vândalos já estão nas mãos da polícia que está investigando aí para tentar chegar nesses três vândalos que invadiram a creche na tarde deste domingo. Que absurdo, hein, Emanuel? Volto com você. É um absurdo mesmo, Meio Chapiama. É o investimento de todos nós, porque é um patrimônio público, o atendimento às crianças que deveria ser feito. Imagina um transtorno para as famílias que sabem, se programam, se planejam para que o filho esteja na escola naquele horário. E aí o cabra que não tem o que fazer da vida vai invadir a creche só para vandalizar. É um absurdo total e completo mesmo. Meio, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Manhã no Ar. Uma briga por ciúmes em um bar, lá no Alvorada 1, quase termina em morte. Segundo a polícia, o casal consumia bebidas alcoólicas quando se desentendeu e a mulher feriu o próprio marido com um gargalo de garrafa. De acordo com as suspeitas da polícia militar, o ato de violência foi motivado por ciúmes. O casal estava bebendo por volta de nove e meia da noite em um bar situado na rua Professor Maria de Lourdes, bairro Alvorada 1. Tudo estava de boa até que eles iniciaram uma discussão. A mulher, ali sob efeito da bebida alcoólica e também da raiva, acabou quebrando uma garrafa de vidro e atingiu o companheiro com golpes no pescoço, nos braços e também no queixo. Em grave estado, a vítima foi conduzida até o SPA mais próximo para receber atendimento e a mulher foi conduzida até o 12º Distrito Integrado de Polícia. Uma discussão de casal que terminou de forma trágica e agora a acusada deve responder por tentativa de homicídio. Quem conversa com a gente a respeito dessa história é o Tenente Josileno, que já está aqui ao nosso lado, aqui da 10ª SICOM. Tenente, uma situação preocupante aí, um casal que estava se divertindo e terminou dessa forma. Exatamente. Por aquilo que pareça, o casal foi para se divertir, conversarem, mas acabaram com um desentendimento, com um negócio de álcool, né? Aí, com certeza, houve algum tipo de desavença entre os dois ali, ciúme, coisa parecida e ela chegou ao momento de pegar a garrafa, quebrar e com o gargalo da garrafa desferir o golpe no pescoço do companheiro dela. Você já imaginou essa situação? Nove e meia da noite, balotado, na frente de todo mundo, uma situação dessas e agora vai responder por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, tentativa de homicídio, vai ser respondido, né? É até natural, é até natural um casal, as pessoas estarem bebendo, conversando, mas acabou nessa forma trágica de acontecer esse crime. Quando as equipes chegaram no local, Tenente, qual foi o estado que vocês encontraram essa vítima? Ele estava em estado grave, realmente? Estava bastante ensanguentado? Não, quando nós chegamos no local, a vítima já tinha sido socorrida, né? Levado ao SPA. Com urgência, né? Com urgência, com urgência, porque o estado estava realmente grave. Logo foi levado, vítima e acusada, até o 12º dia, para os procedimentos cabíveis. Vamos deixar aqui o disco de denúncia, para qualquer pessoa que observe uma situação aí de perigo, acionar a polícia. Certo, o nosso telefone corporativo é 24 horas, tá? Muda de SA para SA. É 988-425-189. Repetindo, 988-425-189. Nosso telefone está 24 horas para ser atendido a qualquer momento. Esse é um caso que não é muito comum, né? Nós temos aqui uma mulher que agrediu o próprio marido, uma confusão em decorrência de ciúmes e também do consumo de bebida alcoólica. E isso, sim, é comum. Mas os casos de violência contra a mulher, sim, o inverso. Quando o homem é o agressor, é o que mais ocorre. Nós temos, por exemplo, dá para colocar na nossa tela, minha diretora, o relógio da violência? A gente tem aqui, olha, deixa eu chegar próximo aqui à tela. São 13.867 e a cada dois segundos esse número é atualizado. Este é o número de mulheres agredidas, de forma física ou verbal, da meia-noite até agora. De meia-noite até agora é o número de mulheres, mas apenas daquelas vítimas que registraram a ocorrência. Apenas daquelas vítimas que tiveram coragem de denunciar. No programa de hoje, nós vamos trazer aqui uma tragédia a uma jovem de 20 anos que perdeu a vida por conta das agressões do próprio companheiro. Esta moça de apenas 20 anos, que desde os 16 morava com este cara aí lá na cidade de Tefé. E de acordo com a família da vítima, era uma relação abusiva. A moça acabou morrendo pelas próprias mãos deste homem. E quando eu digo pelas próprias mãos, eu não estou falando no sentido figurado. Não é uma analogia, não é uma força de expressão, não. Pelas próprias mãos, literalmente, ela foi estrangulada. Existe, inclusive, a suspeita de que a mãe deste rapaz tenha sido conivente com este crime. Portanto, no interior do nosso estado, uma jovem de 20 anos perdeu a vida por conta da violência doméstica. Desta violência velada e muitas vezes consentida por meio da conivência da sociedade ou de pequenos núcleos da nossa sociedade, como núcleos familiares que permitem, que fazem vista grossa, que são coniventes com esta situação. 13 mil mulheres disseram não a isso da meia-noite até agora. Esta jovem, infelizmente, não tem, não teve mais oportunidade. Uma situação de abusos recorrentes. Ela tentou fugir, inclusive, de acordo com o que dizem familiares desta vítima, mas não conseguiu. Familiares afirmam, inclusive, que o filho desta jovem, com este agressor, também é vítima de maus tratos. A gente vai trazer este caso ainda na edição do Manhã do Ar desta terça-feira, viu? A falta de segurança lá no bairro São José tem tirado o sossego dos comerciantes. Duas lojas de roupas foram arrombadas e furtadas por criminosos recentemente lá no bairro. Toda a ação desses bandidos foi registrada por uma câmera de vigilância. Agora os comerciantes pedem mais policiamento. Foram pelo menos 30 anos de trabalho. Uma pessoa sonhadora, que lutou para construir o próprio investimento. Uma loja de costura. Roupas feitas à mão. Mas esse sonho quase foi destruído pela quarta vez. Isso mesmo que você ouviu. A loja aqui, que fica localizada na rua Penetração 2, no bairro São José 2, na zona leste da cidade, já foi assaltada pelo menos outras quatro vezes. A última vez aconteceu na madrugada de domingo, por volta das quatro horas. Cinco suspeitos? Na verdade, esse número ainda deve ser confirmado pela polícia, já que o grupo parecia ser um pouquinho maior. E alguns desses suspeitos se escondiam atrás de algumas placas de ferro. A vítima conta que esses suspeitos chegaram à frente da loja dela. Invadiram o local. Alguns tentavam fazer uma barreira para que ninguém percebesse que outros estavam arrombando os cadeados. Levaram minha máquina, que é o meu tecido de trabalho. Levaram minha televisão, minha mercadoria. Levaram tudo que eu tinha de mercadoria na minha loja, deixaram vazia. Então a gente luta muito para a gente ter as coisas da gente. Para entrarem assim, de repente, e ver tudo indo por águas abaixo. A primeira loja roubada foi do outro lado da rua. O vigia, que trabalha aqui na localidade, prestando serviço aos comerciantes, avistou a situação. Foi até a casa da empresária para contar o que estava acontecendo. Ela estava viajando, mas a filha ficou ciente de tudo isso. Eles pensavam que era apenas uma loja afetada por esses criminosos. Só que não. Os criminosos, ainda mais audaciosos, atravessaram a rua e vieram até essa pequena loja. Nesse local, eu conversei com o vendedor ainda há pouco, ele não quer se identificar, com medo de represálias. Ele me contou que isso aqui estava cheio de camisas de marca. Como vocês podem ver, agora não tem nada. Os vestígios desse roubo estão aqui, esse cadeado fazia segurança, prendia essa porta. E agora está totalmente destruído. Ali do outro lado da rua, as fechaduras já foram trocadas. Desse lado, ele também já começou a trocar as fechaduras. Segundo alguns mercadistas, microempresários aqui do local, essa rua está totalmente sem segurança. Eles afirmam que cumprem com todos os deveres que eles têm que cumprir. Pagam tudo direitinho, mas que estão precisando de mais policiamento aqui no local. Já que essas lojas não são apenas negócios, elas são sonhos. A gente paga os nossos direitos para trabalhar, a mercadoria que a gente compra, a gente paga, se faz, paga todos os nossos impostos. E para a gente ser lesada assim, da hora para a outra, entra dentro da loja das pessoas, levam tudo e bagunço, quebra tudo. Não tem nenhum senso assim de... Eles são muito cruéis. Em nota, a Polícia Militar informou que o patrulhamento no bairro São José é feito pela Nona SICOM. A PM disse ainda que a unidade vai reforçar o policiamento. Denúncias podem ser feitas para o 181 ou 190. Não é preciso se identificar. Outra recomendação da PM é que o boletim de ocorrência seja feito, porque com base na ocorrência de crimes o planejamento do policiamento ostensivo é realizado. A gente sabe que não há policiais suficientes na corporação para fazer o policiamento que Manaus e o estado do Amazonas necessitem, que a população do nosso estado necessita. É necessário, sim, a realização de concurso, a contratação de outros policiais, porque a corporação está, de fato, sobrecarregada. Por isso que é importante que o cidadão faça o boletim de ocorrência. Estou falando isso para defender a polícia ou para proteger a polícia, qualquer coisa do gênero, porque tem muita gente que não gosta, sabe? Parece que tem raiva da polícia ou alguma coisa assim. Eu não sei. O que eu sei é que quem comete crime não gosta de polícia. Mas eu estou falando isso porque a gente não pode tampar o sol com a peneira. Então, para o trabalho da polícia ser mais eficaz, é necessário que o boletim de ocorrência seja realizado, seja registrado, para que seja possível fazer o trabalho de planejamento das ações de segurança. E olha, a gente tem acompanhado nesses dias aqui um vídeo circulando nas redes sociais, uma discussão entre um médico e uma enfermeira no hospital lá da cidade de Maués, no interior. O médico foi afastado, o médico que se recusou a atender um paciente idoso. E no vídeo, o médico aparece discutindo com a enfermeira. A gente tem esse vídeo. Vamos acompanhar. Então, agora eu vim aqui ver o paciente em primeira. Mas ele não estava assim, doutor. Isso é incongrução minha, o que é que o povo seguia. Mas explica, meu Deus do céu. Ela que fica, é pai dela. Então, só explica que eu estou ocupado lá na frente, tá? Quando eu ver o paciente, não pode querer ouvir o que quiser não. Doutor, eu estou acostumado a chamar os médicos plantonistas aqui, quando a gente está no suporte. E o médico vem. Só o senhor que está com essa chatice hoje. Enfermeira, eu estava jantando, enfermeira. Tá bom. O senhor que eu acho que é mais importante só jantar. Importante é a vida do paciente. Você vê na postura da enfermeira, ela é absolutamente intransigente com a postura do médico. Para ela, o médico deveria sim ter suspendido o momento de janto para atender um paciente grave, um idoso em estado grave. E é isso que ela está questionando. E ela diz que os outros médicos prestam esse atendimento. Porque, afinal de contas, é para isso que o médico está no hospital, para atender o paciente que chega com um estado de saúde muito grave. O médico faz juramento para isso, inclusive. E, às vezes, o atendimento ou a falta dele, questão de segundos, questão de minutos, pode representar a vida ou a morte de um paciente. Há alguns procedimentos que são procedimentos que apenas o médico pode fazer, que o enfermeiro, que um técnico de enfermagem não pode fazer, porque não foi preparado, não é função, não é obrigação, não é da prerrogativa do enfermeiro ou mesmo do conhecimento, porque ele não se preparou para isso. Há necessidade de que o médico esteja ali para atuar e salvar, salvaguardar a vida de um paciente, como, neste caso, o paciente idoso. O que disse a enfermeira é algo absolutamente certo. Se fosse alguém do interesse, do ciclo familiar, do ciclo de amizade do médico, o atendimento seria outro. Ele pararia o descanso, ele pararia a janta. Não que o médico não tenha direito ao descanso, à janta, ou o que quer que seja, ele tem sim. Mas, enquanto alguém chega morrendo, enquanto alguém chega precisando de atendimento, o que nós temos de informação é que a Prefeitura da cidade de Maués já afastou este médico de suas funções. Informações que nós temos também, que tem circulado, é de que este médico já tinha esse costume, o costume desse tipo de ter esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. E, inclusive, na fala da enfermeira, a gente vê que isso fica muito claro. Ela diz, a gente só tem esse tipo de problema com o senhor. É uma situação que a gente só lamenta. Este médico não representa a categoria, não representa a missão que estes profissionais, que esta categoria de profissionais, a missão e a importância que eles têm na nossa sociedade. Que sirva de alerta, viu? Ontem à noite foi violenta para os usuários do transporte coletivo, aqui na capital do estado do Amazonas. Só lá na Zona Norte, três ônibus. Três ônibus foram alvos da atuação de criminosos, como vai contar para a gente a May Chapiama. Já tem essas informações, May, em dois casos os suspeitos usaram truques, né, para entrarem nos ônibus e também foram violentos, né? Exatamente, Emanuel. O primeiro caso aconteceu ao ônibus da linha 640, que mais uma vez foi assaltado na noite desta segunda-feira. Tudo aconteceu ali na Avenida Maxi Teixeira, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, quando um homem entrou nesse coletivo, se fingiu de passageiro e logo em seguida ele anunciou o assalto. Com esse assalto, Emanuel, o motorista informou a nossa equipe de reportagem que é o 60º assalto, ou seja, 60 assaltos, só a linha 640 este ano. Esse suspeito entrou no coletivo, depois de anunciar o assalto, ele saiu recolhendo todos os pertences das vítimas. Ele chegou a ameaçar os passageiros que estavam no coletivo no momento do assalto e pegou toda a renda ali da cobradora. Depois de pegar todos os pertences dos passageiros da cobradora e do motorista, ele então fugiu sem ser identificado. O motorista da linha 640 disse que não aguenta mais sofrer tantos assaltos. Já no segundo caso, Emanuel, aconteceu na linha 034, também ali na Zona Norte de Manaus, no bairro Terra Nova. Segundo informações do motorista, também que não quis gravar entrevista por medo, ele estava parado no semáforo vermelho quando esses dois suspeitos pediram para entrar no coletivo, se fingiram de vendedores ambulantes de pipas. Foi quando eles entraram no coletivo, se passaram ali como passageiro e logo em seguida eles anunciaram o assalto. Todos dois estavam armados com duas armas de fogo. Eles ameaçaram os passageiros, levaram vários celulares, inclusive também várias bolsas das vítimas que estavam no coletivo 034. Toda a renda da cobradora também foi levada e em seguida eles fugiram em uma das ruas ali do bairro Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, levando toda a renda e também vários pertences dessas vítimas que ficaram amedrontadas depois desse assalto. E esse não foi o único assalto não, viu, Emanuel? Já é o terceiro também na noite desta segunda-feira, só que dessa vez foi um ônibus executivo da linha 852, também aconteceu ali na estrada da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, quando dois suspeitos entraram nesse coletivo e estavam armados. E o detalhe, Emanuel, eles já entraram nesse coletivo executivo já agredindo todos os passageiros. No momento que os passageiros entregavam os seus pertences, os seus celulares, eles eram automaticamente agredidos por esses criminosos. Eles ameaçavam a todo tempo os passageiros de morte. Os passageiros ficaram amedrontados e também muito assustados com a ação desses criminosos. Eles saíram recolhendo os pertences das vítimas, como bolsas, carteiras, principalmente os celulares, e depois levou toda a renda ali do ônibus executivo 852. Eles agrediram bastante esses passageiros. Todos esses casos, esses três casos que aconteceram na noite desta segunda-feira, foram registrados, Emanuel, no 6º Distrito Integrado de Polícia, também na Cidade Nova. A polícia investiga os três casos. Novamente, fora os outros casos que a gente noticia aqui no Manhã no Ar, quase praticamente todas as semanas a gente noticia assaltos a coletivos. Está ficando demais, Emanuel. Eu volto com você. Está ficando mesmo, Mê Chapeama. Esses registros são feitos e é com base nos registros que a SSP faz o levantamento dos dados que, enfim, dessas ocorrências de assalto. Obrigado, Meio. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa eu falar desses dados da Secretaria de Segurança Pública, porque, de acordo com a SSP, só de janeiro a outubro foram registrados 1.300 casos de assalto a ônibus neste ano. Em comparação com o mesmo período de 2018, que acumulou mais de 2 mil registros, houve uma redução de 37% segundo a SSP. Então, de 2 mil para 1.300 é uma redução significativa mesmo. Mas, na prática, 1.300 casos ainda. Nós temos uma reportagem sobre esses dados. Insegurança. Você entra no transporte público. O que você sente? A gente, insegurança, né? Que está difícil, toda vez estão roubando agora. Medo. A frase é essa. Não sei se eu volto. É o que sente quem trabalha e usa o transporte coletivo de Manaus. Nas mãos do Carlos Eduardo, o celular novo que precisou comprar depois que um antigo foi roubado dentro de um coletivo. Fui assaltado no ônibus aí. Aí eu tive que comprar um novo, né? Que eu dei falar com a minha esposa, essas coisas. É até difícil andar pelos terminais de Manaus e conversar com alguém que nunca tenha sido assaltado. Nas primeiras duas vezes, né? Ocorreu que os assaltantes acabaram levando o meu celular, né? Levaram uma quantia de dinheiro também. Nas outras duas vezes, ele levou... Não conseguiu levar nada meu. Porque o ônibus estava muito lotado e não acabou não chegando em mim, né? Este motorista lembra do último roubo e do pânico que viveu junto com os passageiros. Eles pegaram o T5. Fizeram a gente desviar a rota. Fomos levar os postos para o Aquecuário. Entraram no ramalda que vai para a Grande Vitória. Chegou lá, mandou a gente pagar as luzes que o Dinho de ligar o carro e levaram a chave no carro. A gente ficou sem saber para onde sair. Sem chave, sem nada. E para a gente sair de lá, foi o segurança de uma empresa que viu quando o carro entrou lá e disse a esse carro não foi rota para cá. Aí, dentro de cinco minutos, ele ligou para a polícia. A polícia chegou e foi rápido. Quando eles entram, ele não quer saber se é pai de família, se é mãe, avó, criança. Quando a gente quer fazer o roubo deles, levar o dinheiro que diz que é deles. Apesar dos relatos de roubos deste ano, os assaltos a ônibus foram menores que no ano passado. De janeiro a outubro deste ano, 1.300 assaltos foram registrados no transporte coletivo de Manaus. Esse número parece alto, mas acredite, em 2018 foi 2.100 assaltos. Uma redução de 35%, segundo a SSP. Apesar da redução, o medo de quem trabalha nos coletivos ainda é o mesmo. Muitos dizem que vão trabalhar sem saber se voltam para casa. Isso porque, em muitos assaltos, esses profissionais passam por agressões. O caso mais recente ocorreu em novembro, quando um motorista foi esfaqueado dentro de um ônibus da linha 059. Apesar do quantitativo de ocorrências, a secretaria afirma que mais de 15 mil abordagens a ônibus foram realizadas na capital por meio da Operação Catraca da Polícia Militar. Para os motoristas, é importante a fiscalização da polícia. Eu acho que tinha que fazer bastante blix, né? Na saída do terminal, onde é mais o acesso de bastante gente. Sai do terminal, chegou lá fora, faz uma blix, uma abordagem, para poder melhorar principalmente o sistema, porque hoje a situação do sistema não está fácil. E também dos passageiros. Observar todo elemento que entra com a característica suspeita. Tem aplicativo hoje para ligar, para informar, e não esquecer de observar a característica do elemento. Se é moreno, é branco, se está de camisa vermelha, é preto. Com essa informação, eu acredito que a polícia pode fazer uma abordagem mais precisa. A gente já mostrou aqui o caso de uma linha de ônibus, que apenas uma linha de ônibus foi assaltada 47 vezes agora, em 2019. 1.300 assaltos ao transporte coletivo não parece, não. É um número alto de ocorrências de assalto. Sim, a gente precisa considerar que houve uma redução de mais de 700 casos do ano passado, comparando com esse ano. Mas qual é o número de assaltos a ônibus que a gente pode tolerar? Alguém pode me responder? Você já se perguntou isso? É as perguntas que o sistema de segurança também precisa fazer. Que os políticos também precisam fazer. Qual é a quantidade de assaltos que a nossa população tolera? Porque, meus amigos, quando você está no ônibus sob a mira de uma arma, como a May Chapin ainda agora descreveu para a gente os assaltos que ocorreram ontem. Em um deles, o cara, além de levar o material do pessoal, estava apontando a arma para as pessoas, fazendo ameaças, agredindo as pessoas. É assim. Então, quantos assaltos desses são toleráveis? Na minha opinião, nenhum. Eu sei que é impossível. Crimes sempre vão acontecer ou ocorrem em qualquer lugar do mundo. Na sociedade mais desenvolvida desse planeta, crimes acontecem e vão continuar acontecendo. Mas não nessas proporções, onde uma mesma linha de ônibus é assaltada 47 vezes no mesmo ano, onde motoristas e cobradores, eles fazem até, eu acho que deve ter até aquela brincadeira lá de um disputar. Ah, quantas vezes tu foi assaltado? O fulano, ah, o fulano. Tem um fulano. Você já parou para conversar com esses motoristas de uma estação de ônibus? Para um tempinho, conversa com eles lá. Se tem alguma autoridade da área de segurança. Conversa com esse pessoal, porque eles sabem como acontece. Eles conhecem essa rotina, faz parte do dia a dia deles. É uma situação que preocupa, eu repito. São 700 mil usuários manauaras que todos os dias, em dias como terça-feira, uma terça-feira como hoje, dependem do transporte coletivo e pode ser sorteado. Não vai ganhar na loteria não, mas pode fazer parte de um desses cinco ônibus, em média, que são assaltados por dia em Manaus, de repente um passageiro desse pode ser sorteado com a visita de um desses criminosos. Um jovem de 26 anos e a mãe dele, de 52, foram presos por envolvimento em um homicídio lá na cidade de Tefé. A vítima era companheira do suspeito e nora da mulher, obviamente. Para saber mais informações sobre este caso, a gente volta a conversar com a nossa repórter, com a May Chapiama. May, essa vítima chegou até a se separar desse suspeito, né? Mas pelo visto, ela não conseguiu se livrar das mãos dele. Exatamente, Manoel. Ela ainda tentou se livrar desse homem de 26 anos, mas ele conseguiu convencer essa mulher só para levá-la à morte. Mariana Fernandes Coelho, de 20 anos de idade, morreu depois de ser vítima de feminicídio no município de Tefé, que fica a 522 quilômetros distante aqui da capital. Segundo informações da polícia, esse crime aconteceu na noite de quarta-feira, 4 de dezembro, no município. Eles foram acionados para atender uma ocorrência onde uma mulher estaria gritando bastante por socorro. Só que no momento que os policiais chegaram lá na residência, no bairro de Fonte Boa, no município de Tefé, eles foram informados que a Mariana já havia ido para o hospital. Foi quando os policiais foram até a unidade hospitalar, chegando lá, eles perceberam que a mãe desse suspeito, de 52 anos, estava escondendo as marcas no pescoço da Mariana com um pano. Foi quando os policiais desconfiaram dessa ação, saíram do hospital e, no dia seguinte, quando a Mariana veio a óbito, na quinta-feira, os policiais retornaram ao hospital geral do município de Tefé para prender a mãe desse suspeito, já que ele não estava no hospital. Depois do homem de 26 anos, o filho dessa mulher perceber que a mãe estava presa ali na delegacia, ele então foi até o DIP, se anunciou lá como filho dela, foi quando os policiais descobriram que ele era um dos suspeitos, companheiro da Mariana, e também detiveram esse homem, onde ele continua preso. Depois disso, os familiares da Mariana conseguiram trazer o corpo dela aqui para o Instituto Médico Legal, no qual ela foi enterrada ontem, domingo. Os familiares estão revoltados, pediram justiça e informaram a nossa equipe de reportagem que a Mariana e o suspeito de 26 anos se conheceram há praticamente 4 anos. Eles tinham um filho de 3 anos, só que ele era muito violento, agredia bastante a Mariana e ela apresentava várias marcas de tortura pelo corpo e também esganadura. Inclusive, os familiares relataram, Emanuel, que durante as agressões, esse homem violento chegava a agredir o próprio filho, uma criança de apenas 3 anos de idade. Os familiares estão revoltados com essa situação e, na última vez, eles se separaram. Foi quando a Mariana retornou para a capital amazonense. Esse suspeito de 26 anos veio até a capital, convenceu ela a voltar com ele para o município de Tefé e, dias depois, ele acabou cometendo esse crime. Eu volto com você, Emanuel. Parece até premeditado, né, meio? Parece que chamou ela só para executá-la. Obrigado pelas informações que você traz. O corpo dessa jovem já foi enterrado com muito protesto, com muita revolta por parte desta família, o que não era para menos. A gente lembra que ele foi preso, o suspeito, pelo crime de homicídio qualificado, que é o feminicídio neste caso. A mãe dele não é suspeita de participar do homicídio em si e, sim, de tentar obstruir ali, né, de tentar ocultar o que o filho dela fez para proteger o filho. Infelizmente, a gente perde mais uma jovem para a violência doméstica no nosso estado. Eu gostaria de encerrar, eu preciso, né, nem gostaria, eu preciso encerrar a nossa participação na rádio, na FM, o dia, agradecendo a companhia dos nossos ouvintes. Um abraço para o seu Miguel, lá na Zona Norte, Cidade Nova, que sempre acompanha a gente nessa primeira hora do Manhã no Ar pela 93.1. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Amanhã, a partir das seis da manhã, você continua com a gente aqui acompanhando o nosso programa, o Manhã no Ar. Aqui na televisão, a gente segue até às oito e meia e agora, mostrando um pouco a participação do nosso telespectador por meio das nossas redes sociais, neste caso aqui, por meio do WhatsApp, 9291-2167, bom dia para a Richelle e Levi, lá no Parque das Laranjeiras. Muito bem, e aqui? Bom dia, Manuel, por favor, mande um alô para essa jovem senhora, é a Selma, pela passagem do seu aniversário. Ela que é a telespectadora assídua do programa, de seu esposo Gil do Alvorado. Olha a homenagem do Gil para a dona Selma por meio do programa e a gente deseja um feliz aniversário para a dona Selma. Bom dia, Manuel, estou ligadinho no Manhã no Ar. Eu conheço esse rosto aqui, eu já vi esta moça antes. Que Deus te abençoe, você faz o seu trabalho. Feliz Natal para você. Foi ontem, né? Foi ontem, não me é estranho. Tem mais interação? Tem mais participação? Temos. Bom dia, Manuel. O 315 também foi assaltado ontem por volta das sete e meia. Os bandidos entraram no Manoa. Está horrível essa onda de assaltos. Só não levaram o nosso celular porque eu e minha amiga escondemos nossas bolsas. Tem um bom dia. É a Michelle do Monte das Oliveiras que está compartilhando isso com a gente. Portanto, nós falamos de três assaltos aqui. A Michelle está trazendo um relato de mais um. Bom dia, no Terminal 3 tem muito ladrão. Quando você entra, eles aproveitam para roubar os passageiros. É uma quadrilha. É uma quadrilha lá no Terminal 3. É uma denúncia que o telespectador está fazendo também. Bom dia. Com essa relação de roubo de ônibus, já virou descaso das autoridades. Todos os dias aparecem relatos de ônibus assaltados. Andamos nos ônibus com medo, sem saber quem. Quem está nos ônibus, por favor, autoridades, nos ajude. Queremos mais segurança. Isso aqui certamente é o relato de alguém. É o relato de alguém que precisa utilizar o transporte coletivo. Que não tem alternativa. Que está obrigado lá. Eu costumo dizer que pela qualidade do transporte coletivo de Manaus, só pega ônibus em Manaus quem de fato precisa, meu irmão. Porque tem alguns ônibus em que, inclusive, você estar dentro dele é risco de vida. Porque o bicho parece que vai desmontar a qualquer momento. Então ninguém anda numa tranqueira velha dessa aí porque quer andar. Anda porque precisa. E entrar no ônibus com a sensação de que pode ser assaltado a qualquer momento é uma situação absurda. É horrível. É por isso que o telespectador se manifesta. Existem as operações aí. A gente acompanha a Operação Catraca da Polícia Militar. Outro dia, a própria Polícia Civil estava nas ruas lá na Zona Norte da cidade. Eu mesmo acompanhei o trabalho de vários delegados nas ruas. Mas parece que esse trabalho não teve sequência. E o resultado, ó, ainda continua isso. Não é nem o resultado. Porque quando a polícia está na rua fazendo abordagem, a polícia de fato inibe. O problema é que os criminosos sempre acham um jeito de fazer a população vítima. Eles não estão nem aí. É como se eles soubessem como a polícia age. E sabem como fazer a população de vítima. O problema continua. Então é necessário fazer mais do que já está sendo feito. E a Justiça validou o acordo para o pagamento de funcionários terceirizados da saúde do Estado. A homologação aconteceu nesta segunda-feira, ontem, portanto. Quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é o Leão Furtado. Bota o Leão aqui para conversar com a gente. Leão, esse pagamento, esse parcelamento é referente aos salários de que mês exatamente, Leão? Bem, Emanuel, bom dia novamente para você e a todos que estão acompanhando o manhã no ar nesta terça-feira. É referente ao mês de agosto, Emanuel. Então esse acordo extrajudicial firmado aí com as empresas terceirizadas, ele vai garantir o pagamento tanto dos técnicos de enfermagem quanto dos próprios enfermeiros das unidades de saúde da rede estadual aqui do Amazonas. Então essas empresas vão receber um novo repasse de 1 milhão e 400 mil reais em uma conta que vai ser indicada pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui do Amazonas. Então esse repasse vai ser feito a essas empresas, inclusive um dos detalhes desse acordo extrajudicial é que esse repasse fosse feito diretamente para as terceirizadas, justamente para tentar dar mais celeridade a esses pagamentos, para tentar minimizar esses danos já causados a todos esses trabalhadores. Emanuel, vale ressaltar também que um repasse de quase 9 milhões de reais já havia sido feito agora, no final do mês de novembro, também para fazer o pagamento desses trabalhadores terceirizados. E além disso, também ficou definido nesse acordo que para garantir maior celeridade, todas essas empresas terceirizadas devem providenciar os pagamentos desses trabalhadores imediatamente. E também ficou acordado nessa transação que o Estado vai pagar uma competência para todas essas empresas que participaram desse acordo. Ao todo de repasses para as terceirizadas, nós temos aí um montante que chega a aproximadamente 10 milhões de reais. Emanuel, de volta com você no estúdio. A gente espera, Leão, que esse repasse chegue lá nos funcionários, né? Porque fica esse bate-rebate aí. O governo diz que paga, as empresas dizem que o governo não pagou. As empresas, portanto, não pagam os funcionários. Resultado, temos trabalhadores aí. Como nas imagens, enquanto você falava, a gente colocava aqui o arquivo de algumas manifestações que já registramos desses profissionais. Profissionais que deveriam estar dentro das unidades de saúde trabalhando, mas que vão para as ruas protestar justamente porque não estão recebendo salário. É uma situação que se arrasta desde o início do governo. Desde o ano passado temos essa situação de atraso desses profissionais que trabalham por meio das empresas terceirizadas. A gente espera que esse acordo seja mantido e cumprido. Assim como a gente espera também, Leão, que o que foi decidido pelos deputados lá, essa possibilidade de o governo fazer contratações de funcionários temporários por mais tempo, por oito anos, que isso também possa ajudar a mudar essa situação da saúde pública. Sem técnico, sem enfermeiro, sem esses agentes, não há atendimento no sistema de saúde. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Leão, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Agora o recado é para os motoristas. Desde ontem, mudanças começaram a ser aplicadas no trânsito lá na Avenida Constantino Nery. O local passa por obras da Prefeitura há quase oito meses. Os acessos para carros de passeio e ônibus do transporte coletivo estão mantidos na Avenida Constantino Nery. As alterações principais acontecem nos trechos das ruas Pará e João Valério, onde ocorre a transferência do fluxo de veículos para a pista do sentido bairro centro. Todas as aproximações foram preservadas, os acessos locais também, e nós estaremos aqui durante 24 horas monitorando o local, de forma que consigamos garantir a segurança e fluidez, principalmente nos horários de pico. A medida foi tomada para o início da segunda etapa da construção do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, que agora tem as obras concentradas em frente à Rua Pará. Até o momento, 543 estacas de sustentação da passagem subterrânea já foram instaladas. Embora o fluxo de veículos seja menor durante o período de férias, o mais indicado é que todos os motoristas possam buscar rotas alternativas para evitar o congestionamento durante os horários de pico na Avenida Constantino Nery. Que rotas são essas? Djalma Batista, Maripiranga, Avenida Paraíba e saia desse perímetro aqui. Com certeza vai melhorar ainda mais o trânsito. Mas não tem muita rota não, meu amigo. Ou cai na Djalma, ou na Maripiranga, ou na Paraíba, só no sentido oposto, só de quem vem do centro para o bairro. Então, o motorista não tem lá muita opção não, mas é importante ficar atento por conta dessas alterações aí na Constantino Nery, viu? Agora vamos falar de generosidade. O Emoã está chamando doadores de sangue para suprir o estoque que está crítico devido ao fim do ano. Para o seu Álvaro, doar sangue é um ato de amor. Para mim, é uma satisfação muito grande de saber que eu estou podendo ajudar pessoas que estão necessitando, né? Pessoas que a gente nem conhece, nem sabe quem é. Mas só pelo prazer de saber que está ajudando alguém, para mim, já é muito gratificativo. Um amor que ele compartilha há muitos anos. Na carteirinha, falta espaço para tantas coletas. Já são mais de 60 doações. Eu já cheguei a vir seis vezes por ano, agora só é quatro, porque proibiram. Quatro é o limite, né? É o limite, é. E toda vez que senta nesta cadeira, sente o mesmo entusiasmo. E foi assim também que esta jovem iniciante chegou para doar. Se a gente tirar um pouquinho do nosso tempo para vir aqui, acho que a gente acaba saindo aqui preenchido, sabe? E emocionado, sabendo que alguma vida pode ser salva com o seu sangue. Então isso é bem emocionante. E depois dessa primeira experiência... Gostei bastante, é minha primeira vez e nunca mais quero parar. Para a Fundação Emoã, manter o estoque em dia conta com a solidariedade das pessoas. Mas apesar dos mais de 500 mil doadores cadastrados, nem todos doam com frequência. Primeiro é o período chuvoso, geralmente as pessoas saem menos de casa com as chuvas. As pessoas também adoecem mais as virosas, elas acontecem muito no período de chuva. A média de doações por mês aqui no Emoã é de 5 mil. Mas quando chega novembro e dezembro, este número cai consideravelmente para 3 mil, 3 mil e 500. E os fatores para essa baixa são muitos, mas o principal deles é a estação chuvosa aqui da região. Dados divulgados pelo Sistema de Informações do Governo do Estado mostram que desde 2016, as doações estabilizam durante quase todo o ano. Mas em novembro e dezembro, elas diminuem. Mas é importante salientar que mesmo que as pessoas não venham doar, ainda assim as cirurgias, os acidentes, as violências que ocasionam a necessidade de transfusão, elas continuam acontecendo. Então a necessidade da população é diária. Todos os dias tem pessoas necessitando de uma transfusão sanguínea. Então é importante lembrar para todos que a doação de sangue é importante. Qualquer tempo, qualquer mês do ano, qualquer dia do ano, ela é importante na vida de pessoas que hoje estão aguardando por uma transfusão sanguínea. Por isso, a Fundação intensifica campanhas para convocar os doadores. Mas vamos fazer uma reflexão, olhar, ver aqueles doentes que estão precisando. Eu faço um apelo a todo mundo que tem a boa saúde, peso acima de 50 quilos, compareça à Fundação Hemó para dar esse presente ao seu próximo. O sangue não se compra, só depende da boa vontade das pessoas. É de fato um gesto de solidariedade, mas aí tenta se colocar no lugar do outro, meu amigo. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã pode ser a gente precisando, ou um familiar precisando, de uma transfusão de sangue. Por isso que é importante todos nós participarmos. E atenção, 30 bairros das zonas Sul, Centro-Sul e Leste. Sul, Centro-Sul e Leste. Aqui da capital, terão fornecimento de água interrompido de forma programada hoje para a realização de reparos na rede de abastecimento. Para saber mais sobre esse assunto, eu volto a conversar com o Leon Furtado. Leon, é 30 bairros, é muita gente que vai ficar mesmo sem água. E quais são os horários dessa programação aí, dessa parada prevista? Pois é, Emanuel, por conta de uma manutenção preventiva lá no reservatório do Mocó, então vários bairros aqui da capital amazonense vão ficar sem o abastecimento de água por volta já das 19 horas, quando começa a manutenção. Essa manutenção, ela segue até as 5 horas da manhã desta quarta-feira. Então, ao longo do dia, a água ainda vai voltar, vai demorar bastante. Então, os seguintes bairros, as pessoas já devem ficar em alerta, já devem ir reservando a água. Os bairros são São Lázaro, Lagoa Verde, São Francisco, Santa Luzia, Raiz, Educandos, Crespo, Colônia Oliveira Machado, Cachoeirinha, Betânia, Praça 14 de Janeiro, Petrópolis, Morro da Liberdade, Parque 10, Bairro da União, Parque das Laranjeiras, Japiim, Glória, Santo Antônio, Aleixo, Morada do Sol, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Coroado, Armando Mendes, Ouro Verde, Novo Aleixo, São José 1 e 2, além do Distrito Industrial. Então, Emanuel, como a gente estava falando, a gente relembra novamente essas informações, que a partir de hoje, por conta de uma manutenção preventiva lá no reservatório do Mocó, e também por conta de uma adutora, uma nova adutora que vai ser implantada para beneficiar o abastecimento de água da zona oeste aqui da capital amazonense, o serviço de água vai ficar, infelizmente, desligado por um bom tempo e deve voltar ainda nesta quarta-feira, quando os serviços vão ser finalizados, a partir das 5 da manhã. Não é 5 da manhã, infelizmente, que o serviço vai voltar, mas sim ao longo do dia. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Ok, Leon, muito obrigado pelas informações. A essas pessoas dos bairros, bota, por favor, aquela lista de bairros na tela para as pessoas de casa acompanharem um pouquinho. Olha, corre o olho aí, bate uma foto, tira uma foto com o celular para ver se você está em um desses bairros aí. E se você estiver em algum desses bairros aí, alerta a vizinhança, já prepara a vasilha para parar a água, como a gente fala no interior, para uma aguazinha, meu amigo, porque hoje à noite é sem água e amanhã, na quarta-feira, vai demorar um pouquinho, porque é necessário que a água, que todo o ar seja retirado das tubulações até que a água chegue nas torneiras. É um processo que demora um pouquinho, viu? Portanto, está aí os bairros das zonas Sul, Centro-Sul e Leste, que serão afetados com esta interrupção no abastecimento de água nesses bairros. Temos interação com o nosso telespectador, a participação do nosso telespectador por meio do 9291-2167. Era para ter um policial em cada transporte coletivo. Do jeito que está as coisas, meu amigo, eu concordo com o que você escreveu. Escreveu aí. Mas se a gente tiver um policial em cada ônibus da cidade de Manaus, a gente não tem policial mais em lugar nenhum na cidade. Não tem policiamento para isso. Não tem. Bom dia, Manuel. Avenida Campos Salles, próximo ao Shopping Via Norte, todos os dias tem assalto. Eu mesmo já fui assaltado há cinco vezes. Diz, peço policiamento neste local e não é a primeira vez que nós ouvimos, que nós lemos esse tipo de informação aqui não, viu? Não é a primeira vez que o telespectador fala deste local, nas proximidades deste shopping lá na Zona Norte, que é o local de atuação de criminosos. Olá, Manuel. Moro no bairro Santo Etelvina, rua Acaiaca. E aqui a nossa rua não tem policiamento. Tem assalto na porta de casa. Nós, moradores, já temos medo de sair de casa. Queremos segurança para sair na rua sem medo. Bom dia. Nos ônibus tem câmera de segurança? As empresas ou sinetran deveriam divulgar as imagens para que a população possa reconhecer o rosto desses bandidos. Meu amigo, você devia colocar o seu nome aqui. Eu vivo dizendo isso aqui. Eu vivo repetindo isso aqui. É impressionante como o sinetran não tem esse tipo de consciência para ajudar o próprio usuário. Os empresários não usam ônibus. É simples assim. Eles não usam o transporte coletivo. Eles não vão para o trabalho de ônibus. Então eles não precisam se preocupar com quem é bandido e com quem não é bandido. Porque hoje não está mais escrito na cara de ninguém, nem no jeito de andar, nem no jeito de vestir, nem no jeito de falar. Ninguém sabe mais quem é criminoso e quem não é. Então não dá para entender por que o sinetran não divulga isso. Por que os empresários não divulgam isso. Não dá para entender. Se a população souber, o pessoal que pega a linha de ônibus, que acompanha o trabalho da imprensa, que acompanha o trabalho da TV Acrítica, por exemplo, na hora que o peão entrasse no ônibus, já ligava para a polícia, já ficava todo mundo em alerta. Como não dá para ter um policial em cada coletivo, mas dá para alertar a polícia toda vez que um criminoso entrar no... Como a população vai alertar se a população não sabe quem é? Infelizmente, temos que conviver com essa realidade de tantos assaltos. Uma pena que tanto trabalhador tenha que passar por esse tipo de situação, tendo em vista que trabalhamos tanto para ter que entregar para esses bandidos. Não é uma pena, não. É ultrajante que o trabalhador tenha que passar por isso. É ultrajante, sabe, que ele seja obrigado a passar por isso. Bom dia, essa situação é complicada. Precisamos que alguém olhe por nós, porque não é fácil. E é amedrontoso ou amedrontador isso. É o que a pessoa está compartilhando com a agnóstica. Bom dia, também fui roubado no T3. Eles aproveitam o empurra-empurra para poder roubar. Nesse caso é o furto, né? Realmente é uma quadrilha. Pedimos segurança. É outra pessoa denunciando uma quadrilha que faz furtos lá no Terminal 3. O Terminal 3 é o da Cachoeirinha, né? Não, o 3 é o da Cidade Nova. Exatamente, é o da Cidade Nova. Então, verifiquem. Mais uma pessoa denunciando esse tipo de crime. Os furtos na hora do empurra-empurra, na hora de descer, principalmente na hora de subir nos ônibus. É ultrajante que o trabalhador tenha que passar por isso, viu? Ultrajante mesmo. Existe um aplicativo, um aplicativo disponibilizado pelo Sistema de Segurança Pública. A gente não sabe direito a operacionalidade deste aplicativo, se ele é eficaz ou não. Seria bom se o Sistema de Segurança investisse um pouco mais em publicidade ou no trabalho junto com a imprensa para a gente divulgar mais isso, para a gente colocar ferramentas nas mãos das pessoas, para que as pessoas possam se proteger, utilizando o Sistema de Segurança para isso, denunciando a polícia. Ao mesmo tempo, é muito complicado, meu amigo. Como é que você vai chamar a polícia pelo celular se o teu celular está sendo roubado? Não tem como. Bom, vamos fazer uma pausazinha? A gente faz uma pausa para o intervalo, tomar um cafezinho aqui. O Rogério fez um cafezinho, viu? Ele, além do áudio, ele está fazendo um cafezinho aqui também. A gente vai tomar esse café, mas daqui a pouco a gente fala sobre o 13º dos beneficiários do Bolsa Família, hein? Pela primeira vez, essa galera vai receber esse 13º e o pagamento começa hoje. Você vai ver também um projeto escolar com que as crianças, que faz com que as crianças despertem o interesse pela leitura e pela escrita, viu? Eles são convidados, essas crianças, a contar a própria história. A proposta do projeto é o incentivo à leitura e à escrita, trabalhar no aluno o desenvolvimento pelo gosto para a leitura de uma forma prazerosa. Levar isso para a vida dele e produzir seus próprios textos com o tom.